A Comissão da Verdade, que investiga violações de direitos humanos, no período entre setembro de 1946 e outubro de 1988, terá uma página na internet para compartilhar informações em todo o país. Hoje, os integrantes da comissão se reuniram com representantes de comitês estaduais. Ele foi preso político. Em 1964, com 23 anos, o jornalista Jarbas Silva Marques passou 17 dias numa prisão em Goiás, sendo torturado. Três anos mais tarde, seria preso novamente, só que desta vez passaria 10 anos numa cela. Sou sobrevivente. Eu tenho quatro sequelas físicas de tortura. Eu tenho otite crônica, eu tenho varicocele de torturas sexuais e eu tenho, me quebraram a cabeça e eu tenho uma lesão que é com relação a um desfocamento de imagem. Miquelias participou da luta armada do Araguaia entre 1972 e 74. Viu mais de 50 colegas morrerem em combate. Ele e uma amiga conseguiram se salvar pela água. Até hoje, aos 74 anos de idade, tem tudo na memória. A Alice, quando eu retirei ela de lá, foi Alice. Gastei 19 quilômetros de nado, duas noites, para retirá-la lá do Araguaia e chegar em São Paulo. Foi presa lá e trazida para Brasília. Jarbas e Miquelias podem ser testemunhas para ajudar no esclarecimento de crimes de violação de direitos humanos durante o regime militar. Por isso, vieram a audiência pública realizada pela Comissão Nacional da Verdade. A audiência foi para ouvir sugestões da sociedade civil sobre a melhor maneira de prosseguir com os trabalhos e trocar informações. Representantes de 19 estados e mais o Distrito Federal apresentaram um balanço do que foi feito até agora. A Comissão Nacional também fez o mesmo. Precisamos ter o complemento dessas comissões estaduais, tanto institucionais como esses comitês da sociedade civil que também são de âmbito estadual. Tudo isso num trabalho complementar e integrado para que nós possamos, dentro de dois anos, ter um resultado adequado às nossas finalidades. Oficiamos o seu ministro da Justiça no sentido de que nos diga há quantos anos o trabalho de um lucro que foi criado no Ministério da Justiça para identificar as ossadas e saber a esses familiares e dizer, olha, esse é do seu filho, esse é do seu marido, esse é da sua esposa. A comissão anunciou o lançamento de uma página na internet para compartilhar informações em todo o país. O site vai trazer as informações pertinentes, as pautas de trabalho, o e-mail para ser acessado por todos aqueles que têm interesse, os telefones, o endereço. O prazo para funcionamento da Comissão Nacional da Verdade é até 2014. Ao final dos trabalhos, um relatório deverá ser encaminhado às autoridades competentes com todas as informações que possam auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais dos mais de 100 desaparecidos políticos. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção